Bom dia, senhoras e senhores Bom dia, boa tarde Bom dia, boa noite Bom dia, boa noite Bom dia, boa noite Bom dia, das 18 até as 22 Mais ou menos Bom dia, depois das 22 Mais ou menos Hello, hola, I, hola, oi, informal Goodbye, ciao See you later A te logo What's your name, please? Qual é o seu nome, por favor? My name is Giulia O meu nome é Giulia Thank you, Giulia Obrigado, Giulia Excuse me, where is the train station? Com licença, onde está a esta sound de trem? I'm sorry, I don't know Sinto muito, não sei Hello, Viviani How are you? Olá, Viviani Tudo bem? I'm fine, thanks Estou bem, obrigada I've been better Já estive melhor I'm not well Não estou bem Ou estou mal How do you do? Prazer em conhecê-lo Nice to meet you Prazer em conhecê-lo Make yourself comfortable Fica vontade I see your brother Ele é o teu irmão Can you help me? Pode me ajudar? Just a moment, please Só um segundo, por favor Would you follow me, please? Poderiam me seguir, por favor? No parking Proibido estacionar No entry Proibido entrar It's over there É por ali There is a book here Where is the post office? Onde fica o correio? Can you tell me Where the post office is? Poderiam me dizer Onde fica o correio? Olha só Nesse caso O sujeito Está antes do verbo Porque temos que colocar Na forma interrogativa Só A frase principal Que é essa aqui Can you tell me? I think it's near here Acho que fica aqui perto I think it's on the corner Of John James Street Asso que fica na esquina Da rua John James It's next to the post office Fica aperto Do correio It's opposite The bank Fica enfrente do banco She is in the kitchen Ela está na cozinha What's the time? Che hora sao? What time is it? Che hora sao? It's ten o'clock It's quarter past ten It's ten fifteen It's twenty past ten Or It's ten twenty Repito It's ten twenty It's half past ten Or It's ten thirty It's ten forty It's ten forty five It's ten twenty eleven Or It's ten fifty Noon midday Significa Meglio dia Midnight Meia noite We open At ten o'clock Abrimos As dez horas Termino aqui este video Obrigado a todos Por assistirem Um abraço a todos Até logo Ciao Toack Ko Toack Obrigado.